Música Vai prender o príncipe Música 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 Mandi o guarda-crânca Bom dia guarda-crânca Sabe o que bom Vem, João? Vem, João Vem, João Vem, João Vem, João Vem, João Vem você Qual o deles? Vem, João Vem, João na verdade Ele tá chegando que existe no policial Dois policiais Numimia Impossível Na média da nave, Impossível Eu tô bem, espetinhos Agora escutem aqui Todos vocês Vocês não são os bonos das ruas dos marginais, Se quiserem se matar, podem se matar! Mas não caminharam! Alguma pergunta? Sim, senhor, se importe a detrás de livrões com ela? Fernando, leve seus amigos de porna aqui! Não volto! Está bem? Vamos! Que coisa! Como se a vizinhança já não tivesse porcaído o suficiente! Rapazes, escutem aqui! Sejam sensatos, ok? Se eu não tomar conta dessa área, eu vou ser mandado para um cruzamento de trânsito! E seu amigo aqui não me gosta de trânsito! Então de agora em frente, vocês vão tratar bem os corpos de riqueiros! Eu disse bem, riqueiros! E se eu pegar uma bagunça por aqui, vou levá-los para a cadeia e encher um por um de porrada! Diga adeus aos bons meninos, cara! Adeus, meninos! Adeus, meninos! Adeus, meninos! Não sei o que vamos atrás! Não somos homens dessa rua! A cadeia nossa! Não vamos entrar por aqui! Não pisem na grama! Não pisem na grama! Uma grama que dá a pena da rua não é nada! E nós somos homens daqui! Jackson, juntem-se! Você não, garota, sai! Quick! Deixa eu entrar na gangue! Mas vocês não viram? Eu arrasei! Eu sou de guardar! Eu quero brigar! E que outro jeito algum cara vai encostar? Cai fora, garotinho! Se manda! Se manda! Vamos! Abaraão! Nós lutamos muito por esse espaço e não vamos dar um de bandeja! Isso aí! Os esmeraldos tentaram, mas não conseguiam! Os chantes também me assalharam! Mas esses boturiquinhos, eles são diferentes! Parece que eles se multiplicam! Estou comendo toda a comida! E respirando todo o ar! Socorro! Socorro! Estão me apagando em câmara! E aí, galera! O que tem a fazer? Eu vou dizer! Vamos ser rápidos! Vamos nos mover como rádios! Vem usar esse ar de uma vez por todas! Eles nunca mais vão andar pisar aqui! Isso aí! Vamos decidir isso com uma grande luta! Uma luta! Calma, acho! Os chantes também caíram, me dá sucesso! E eles são durões! Eles podem querer patas ou armas de fogo! Armas de fogo? Nossa! Eu não estou dizendo que eles vão passar nisso, velho! Estão precisando que é possível e precisando ser preparados! O que vocês acham, gente? Tipo, fama, arremengá-las! Espera, gente! Calma! Mas se eles pedirem armas de fogo ou patas? Ah, cara! Vamos deixar eles pra lá! O que? O que você disse? Eu disse que essa era pequena, mas é tudo que a gente tem! Quero um tarponelador de defesa e com garras! E se eles disserem patas? Eu digo patas! E se eles pedirem armas? Eu levo armas! É! Quero que o Zé seja o número um! Somos os todos do pedaço! Isso aí! Um, dois, três! Tcham! Tcham, tcham! Tcham, tcham! Isso aí é guerra! O protocolo vai ter um conselho de guerra para combinarmos as armas! Aí eu vou desafiar o treinado! Isso, mas você precisa de um tenente! Sou eu! O Tony! O Tony? Mas por que o Tony? Quem precisa dele? Nós! A reputação daí é maior do que toda a Zona Oeste! É? Cadê ele então? Por que ele vai querer ter emprego? É temporário, vocês vão ver só! E lembra quando a gente deu uma zona nesses esmeraldas? É cara, ele salvou minha pele! Isso! Ele faz isso de novo! Sempre pudemos contar com ele, sempre vamos poder! Ninguém conhece o Tony Garfield sem poder descontar com ele! Mas pera, onde é que você vai desafiar os potrequentes? O território deles é perigoso! Não vai! Tá, mas o salão do Dubai é o território neutro! Eu só vou desafiar ele! Legal! Desculpe! Todo mundo bem vestido! Eu e o teu exame do Dubai das Dex! Me lembra de... Cabeças erguidas! É! É! Furo! Furo! Gente, vão demorar muito? Troca de roupa! Menininha, vestida da criança! Você roubou! Eu cheguei primeiro! Eu cheguei para a parceira! O que você está dizendo? Você não consegue andar! O meu vestido me atrapalha! Não, os vestidos então! Eu só tenho vestido! As calças que vim são grandes! O que é que é pra ele? Eles já estão mostrando a sua cara! Ainda bem que uma das duas é quase perto! Cala a boca, senão eu quero ver sua cara! O que? Você não sabe ficar! A minha mãe não deixou ela! Tá daqui, ele! Não proteger! Me proteger? Você não consegue anunciar alguém! Ok! Então? Então o que? Vai fazer a noite? Vai fazer a minha cara? Fica pra próxima! Porra! Você tá me ouvindo? Eu não to ouvindo perfeitamente! Então vou falar alguma coisa! Cara, você é meu amigo! Eu não quero te falar! Do berço ao túmulo! Cara, do berço ao pó! É por isso que você tem que virar o baile e ir ao meu lado! Todo sonho! Fica aqui sim! Cara! Já pronta pensar quantas bolhas tem nessa garrafa de vigilante! Olha, isso é importante! Tudo é importante! Você, eu, o meu padrão! Já que estão brincando pesado, cara! Tô! Trabalha em pouco! Ah não! Porém durante quatro minutos com o Caio e sua família, acho que eu vou fazer de verdade! Estou recepcionado por ti! Então para de sofrer! Faz as tuas mãos que você se muda de lá! Não dá! Ação easy! Não! Não, 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 não! É que eu vou demorar com o meu tio! Ah, agora vai brincar com os Jets! E por que não? Eles são os melhores, não são? É! É! Você achou alguma coisa melhor? Não, ainda não, mas... Mais do que? Esquece! Você não vai entender! Fala, cara! Bom... Todas as mãos nos últimos meses... Eu acordo com uma sensação... É como se... Como se o quê? Eu não sei! Como se alguma coisa fosse acontecer! O quê, Tony? Eu não sei! Mas... É como o barato que você tinha de ser um Jets! Ou de ser enorme! A gente tem a vida, cara! Eu só não quero mais ser um Jets! Pra mim, chega! Tony! Olha pra mim! Olha! Eu nunca te pedi nada! Porra! Eu nunca pedi nada pra ninguém! Mas agora eu tô pequenininho! Vem ao bar dessa noite! Eu comprometi ao Paulo que me parei a loja! Você que foi depois do bar? Tony! Eu já falei pro pessoal pra vocês! Se você não for, eu vou passar o fim de conto! Ah! Que horas você vai com o pessoal? Às dez! Pelo rico! Pelo rico! Pelo rico! Tá bom! Tá bom! Do berço ao túmulo! Do berço ao Paulo! Ah! Ah! Eu vou me arrepender disso! Ah! Quem sabe! Talvez que você está procurando esteja no bairro! É! Quem sabe! 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 Por favor! Amiga! Você é minha amiga! Quem sabe! Quem sabe! Quem sabe! Você vai sentir o que? Não sei. Alguma coisa? O que acontece quando você vai para o Bernardo? É quando eu não estou olhando o que acontece. Sendo assim, acho que vou ter que dizer para a mamãe e para o papai que você fica fazendo no cinema. Rafa e se ter assim! Não! Vai poder aumentar o conteúdo no pote? No ano que fez! Eu odeio os bichinhos! Então vá ao bairro! Não ir ao bairro? Não podemos te enchendo de bebê? Não! Não podemos! Branca para beber? Seria o único trabalho com vestido branco? Ai, é lindo! É um vestido lindo! Eu te adoro! Estão prontas? Nada! Entra! Não é lindo! É? Muito! E a mão é muito bem! Muito lindo! Entra, Tire! Não precisa ter medo! Não! Mas agora é para a mulher! Nós mordemos! Até o conhecimento melhor! Tire! Fica dizendo a Maria! Você também! Ai! Você parece um pão de batabouro! E você é uma joia preciosa! Ah, é? E eu sou o quê? Nada! Ouça! É importante que os bales sejam necessitíveis para mim! Por quê? Porque hoje começa a minha vida de jovem americana! civilistas! Não! Que bom! Que bom! Que bom! Uh! Ah! Que bom! ? Tá, mas o amor está nele, velho! Cuidado pra não citar de quem? Você viu o Harry? A Jenny queria a ver. Quieta! Só a mancha da besteira! Isso aí? Como você sabe que você gosta dele? Ele! A Patu Watt gosta do Harry? Bem à noite! Valeu, Harry! Aonde você fez que vai? Na parada do tio! Em vários nossos lugares, a Jenny queria a ver. Essa é a mesma frase que você sabe falar? Eu não tenho! Como você sabe, a mãe dele não deixou. Não chora, tá? Eu não vou chorar. É claro que não vai. Eu quero meninas fazem por esses idiotas. Quem é idiota? Todos os caras, hein? Melhor que vocês aprenderem, ó. O Harry é diferente, ó. Ah, não? Você já tá apaixonada? Nem sei o que significa. Significa chorar, sofrer, cortar os pulsos por um cara que não vale ver. Jerry, é melhor você esquecer o Harry. Pelo vício, ela não te trabalha com alguém. Isso, garota! Aprendendo! Eu nunca vou chorar por alguém. Ah, vai, vai. Hoje, ter certeza que vai. Eu sou o que não faz. Por que eu sou o que não faz? Eu sou estúpido. Tá bom. Mas quando você crescer, desapaixonada, esquecer disso na vida. Vai chorar como um matão. Hey! Olha bem pra graça! Você vai ser tão palhaça quanto ela se fica chorando por algum idiota. É, pensou também? Realmente, melhor não gostar de ninguém. Que isso! Oi! 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 Muito bem! Muito bem! Atenção! Atenção! Muito bem! Obrigado! Nossa, mas que bela festa que estamos aqui esta noite! É tudo pra você! Há! Sei que vocês estão aqui e querem fazer novos amigos e ficar mais perto dos antigos! Por isso, faremos algo especial. Teremos uma festa de integração. Yuppie! Está bem, pessoal? Está bem. Quero que formem dois círculos. Quanto? Dois! Os rapazes no de fora e as moças no de dentro. E você? Fica onde? Bom, quando a luz está parada, cada rapaz vai dançar com a moça que estiver na sua frente, certo? Não, pessoal, dois círculos. Não vai ser isso que vocês pintarem. Ah, não vai, eu estou sentindo aqui. Por favor, pessoal, dois círculos. Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. A gente vai fugir em qualquer pessoa. Sei que você não é. Então, que nunca nos vimos antes. Sei que nunca nos vimos antes. Eu senti. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Tinha que acontecer. Mas isso é... Mas isso é... Linha com a sua palavra. A sua também. Tão quente. Tão quente. Tão quente. Tão quente. É demais fazer tarde. Tão quente. Tão quente. Mas ainda não aprendi a aplicar desse jeito. Tão quente. Tão quente. Tão quente. Tão quente. Tão quente. Você só quer uma coisa das porqueles? Tão quente. Isso é mentira! Tão quente. Calma. Tão quente. Não se mete, Tito. Não te ouvir isso a eles, por favor. Tão quente. Ela vai ouvir o senhor irmão dela. Se querem resolver isso... Ora, rapaz! Isso tá lá indo tão bem! Vamos, não parem! Estamos aqui pela diversão! Lega para casa! Lega para casa! Maria! Eu não quero falar com você! Mas eu quero falar com você! Quero um conselho de guerra! Seria um prazer! Eu não vou deixar a mulher em sua vida! A gente ficou pra vocês em uma hora! Pode ser! Nada de truques! Eu conheço bem as regras! Americano! Dudó! A minha negra! Vai! Tony! Vamos! Vai! Tony! Vai! Seu Maria! Ela tem mãe, sabia? E o pai também! É! Eles também não sabem nada sobre esse país! Você não sabe nada! Agora vocês estão indo para se divertir! Você agora está na América! Quanto rico agora está na América? Ainda bem que você não pode mudar seu cabelo! Pum! Às vezes não sei o que é pior! Mas não tem museu para soltar! Ou seja, essa guerra no surdo! É! Sim! Usa uma aí como discurso quando começaram a terceira guerra! É mais do que isso! É mais como! Ela só estava dançando! Um americano! Que na verdade é um polaco! Ah! Lá tem! Sua mãe nasceu na Polônia e seu pai na Suíça! E você aqui! Você é americano! Não precisa de mais nada! Não precisa de mais nós! Não precisa de mais nós! Estrangeiro! Mas é verdade! Quando fez como seria para nós! Vivemos como crianças! Ah! Confiando de coração aberto! Se eu tivesse tudo isso! Para que eu queria voltar para a Polônia? Mesmo não tendo isso nisso! Por que eu iria querer voltar para a Polônia? É tão bom aqui? É tão bom lá! Só não tínhamos nada! E ainda não temos! Só tem mais claro! Anitta! Você precisa dar ter esse limitado! Olha só, Anitta! Beatriz! Lévi Carver! E etc! Quer que deixar em paz? Uma vez que eu venho, eu tenho um progredito! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem ou vem? Vem ou vem? Vem ou vem? Vem ou vem? Você vem! Ó! Você tem seu grande conceito de guerra! Ah! Primeiro conselho! Depois você! Agora eu sou uma garota americana! Eu lhe espero! Depois o vídeo não é sábio do cartel! Maria! Maria! Shhh! Maria! Silêncio! Quieta! Essa aqui! Não! Só por um minuto! Um minuto é pouco! Uma hora então! Eu não posso! Então passei! Shhh! Maria! Então eu vou subir! Maria! Um momentito, papá! Viu o que você tem? Um momentito, Maria! Shhh! Shhh! Um momentito! Uhul! Um momentito! Maria! Eu não sou um deles! Mas você também não é original! E eu não sou muito do que você! Pra mim você é tudo demais! Maruca! Sim! Já vou é capaz! Maruca! É meu apellido! Não gostei? Não! E ele vai gostar de mim! Não! Ele é como o Bernardo! Ele tem medo! Só que se imagina só! Eu tenho medo de você! Pessoa! Parouca! Não posso ficar, vá logo! Eu não tenho ninguém! Por favor! Boa noite! Boa noite! Eu te amo! De festa! Donnie! Quando eu verei? Na loja de vestidos de noiva! Estarei lá! Pode deixar! Donnie! Pode deixar! Pode deixar o outro! Sim! Donnie! Donnie! De que? De que? De que? De que? De que? De que? Sai ou não sai? Talvez esteja com ele! O infelizinho também chegaram ainda! Vamos! Ei! Super homem! Eu adoro ele! Eu nunca vou me casar! Você nunca vai se casar muito bem assim! Não! Não! Sim! Gostou muito curioso de vocês. Fizeram muito tempo no pai. E o Tony? Como será o dele? Ah, nada. O modo invisível, como sério? E os chaves? Quando eles estão perdidos, eles não pedirão a rede! Isso aí! Gente, talvez eles soubessem um Gates. Calma, pela lática! Ah, isso mesmo, bonitão. Quick, se a coisa apertar, quanto mais vamos, ou se tiver, melhor. Não! O que parece, galera? Bem, bem! Por que estamos perdendo o que eles discutirem com essas tantocas? Eu ia fazer a nossa outra, tá? Isso é uma brincadeira, isso. Eu quero dar uma foto. Isso não é brincadeira, galera. Ei, os tiras! Ei, você! Quem, você! Quem, eu! Ei, senhor! Boa noite, brother. Ei! Você! Quem? Eu sou o Gordon. Isso mesmo, não me ouviu? Sim, senhor, meu senhor é perfeito. Então por que não respondeu? A mãe dele, senhor não vai responder ao Gordon. A mulher mesmo, mas não com você. Eu deveria perder todos vocês. O que estão fazendo com parados? A nossa casa. Realmente horrível. Tem que ser muito medo da rua. Nós estamos fazendo com gente. Se não ficarmos fazendo com a rua, nos tornaremos delinquentes. Poxa! Vamos lá! Você não tem uma chamada? Esse gol do pai. Tem cinco gol do Renato. —E a sua chamada. —A nossa, tá? Vamos! Quero ninguém escuta a ocupar ele. Até mais, seu guarda. Tchau! Ei, vocês estão se despedindo? Eles não têm educação. É, mas se eles botarem no nível do Conselho de Guerra... Envolvamos eles de novo. Eles sabem tudo de eles, Jornais. Veja que nós somos delinquentes humanos. E eles queriam se dar a eles. Alguém acreditar? Ele, você. E quem? Eu, seu duarto. É, você... Tem uma boa razão, cara. Nossa, o que a Leander é assim. Um toque de companheiros, senhoras... Não tá com vontade, não, Vitor? Tem insano, alguns problemas. Vitor, alguns de vocês viram eles, Jornais? Pode postar. Ele deveria ter limpa na loja. Talvez ele tenha sentido limpar alguns porto riquentos. Vitor, você não pode fechar a nossa droga? Ah, não. Nós temos um Conselho de Guerra. O quê? É, pra definir as armas. Nós precisamos combinar com os portos riquentos. Armas? Vocês não podem jogar basquete? Ah, esquece! Os seus riquentos, nós temos negócios hoje na noite. Vocês criaram o problema com os portos riquentos? Eles criaram o problema. É tão importante assim, vocês ficarem com um pedacinho da boa. Pra nós é. É, é pra marginais. Quem está chamando de marginal? Bem, brigas, conselho de guerra. Quando eu tinha a sua idade... Quando eu fosse a atividade, eu pai a atividade. Meu irmão a atividade. Que eles viviam. Se você me ensinar a razão fundo, vai saber que não é. Funda, funda, vai ser a sua copa aí. Isso sim. Funda, funda, funda. Vamos lá, vai aqui. Hã! Foca pra todos lá. Vamos ao que interessa. Apenas, acompanharam o meu aprendizado. A regressão da cidade. Eu também não gosto de vocês. Meu irmão. Rapazes, vocês não podem só conversar? Nós queremos saber a vocês, uma vez por todas. Aceitam? Nos temos cinco em sério. Vocês passaram de mim. Vocês começaram. Quem atacou o vídeo hoje? Quem me atacou quando eu cheguei aqui? Quem te chamou pra ver aqui? Chamou vocês aqui. Vão pra trás com o caralho! Nós aceitamos. Hora? Amanhã, a noite. Fogal. No mar. No rio. Embaixo do vento. Argos. Doc. Doc. Argos. Argos. Você tem sonho? Já fez seu. Tá com pouquinho, né? Pernas. Cintos. Campos. Tijolos. Tocões. Tocos. 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 Todos vocês. Por acaso, valem meu emprego de tijolos? Tem medo de tirar perto? Tem medo de ficar com pacote? Tem medo do lixo? Isso não é uma luta. Quem disse? Você mandou escolher as armas? Uma luta só pode ser grande. Uma luta só pode ser grande. Uma luta briga limpa. Se você se escoraja, o melhor de cada grande liga pro todos. Eu aceito. Uma briga limpa. Ei, espera! Os chefes dizem, senhor. Uma briga limpa. Quando eu acabar com você, tu vai ficar que nem um peixe espelado. Seu melhor homem iria com nós. Nós escolhemos. Mas eu achei que eu não taia. Ele concordou. Sim, eu concordei. Mas se quiser, pode mudar de ideia. A gente está aqui. Nunca gostei de você mesmo. Muito bem, rapazes. É verdade. Eu não assisti esse carro. Não, obrigado. Após algumas palavras minhas, está tudo que eu tenho ouvido. O que eu quero dizer é Bernardo. Se manda pra ir fora. Tá? É um país vivo. E é o teu direito. Vai ser o teu distinto. Que você tem ouvido. Vai fora Bernardo! Quase por sempre. Muito bem, rapazes. Altera. Vamos! Bom. Ameliqueiros foram mais de um suíço no coelhos. Recebem. Ai, na boca! Vamos, baby John. Antes da sua boca. Você está plantando a passeio. Alto, seu aluno. Cuidado. Na corda. Vamos! Eu já perguntei agora mesmo. Vocês, essa live de trânsito, são seus pais. Como é que vai o bebê burro do seu pai? Como é que o pai era ruim? Como é que o pai era ruim? Só ele trabalha aqui. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Cheguei até aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. É o último grupo que dá essa luta. Se eu acabar os dos outros, eu acabaré. Comprei, rapazes. É o que vivem de dizer que eu aceitava. Tente manter o partido na linha, então você vê o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não queria uma coisa com a dele. Não deixa a tia enchendo. Só a... O que está acontecendo? O senhor viu, vai ficar tudo bem. Vai ser só uma briga ali. O senhor tentou alguma coisa? Tem um paletite de tudo que eu ganhei. Alguém disse assim. O que você está fazendo? Uma fiasca na luta. Toque. E um carinho sem dele. Não é um homem que está lá. É uma garota. Uma princesa. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Pra isso, queria uma briga limpa? Vou ver amanhã. Mal posso esperar. Tony... Já... Não é difícil o bastante. Difícil? E eu estou apaixonado. E você não tem medo? Medo. E eu devia ter? Não. Mas... Eu já tenho. Eu vou ser feliz. Estou muito feliz. Achei que ela não veio embora. Desde que a gente ia ficar até na cutia, foi jovem por nós. Vamos. Vamos ficar um de dez voltas. Não sei o que não. Eu faço tudo. Por quê? É... Tenho muito trabalho. Mas faça muito. Eu não estou com pressa. Mas eu vou. Já tenho um confinado. Depois eu tenho. Eu tenho que tratar com uma bela manjinha. Que feia. É... A de um querido do bai, a bruxar, a bruxar e o gesto. E eles tem brigado 33. Como vocês já repararam como ele dançam? Ou vocês possuem que eles mesmeram? É assim mesmo. Eu não sei se livrar do quê? Não sei se tem. E olha que eles se livram mesmo. Seu irmão depois a briga. Fica tão saudável. Cheio de energia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. a tua calça e levaria a mim. Não pode, a sua mãe. Ela se ama de cozinha, não vai ser bom. Ela vai gravar o seu. Ela vai te olhar, tentando sorrir e tirar. Ela é mais bonita. Gorda. Eu fechei a minha mãe. Tenho ossos delicados. Não vou fingir dar uma mãe. Gostaria de ver a mãe. Ele vai te perguntar se é o seu sonho. São muitos. Sempre. Talvez ele goste de você. Gosto pelo amor de sua filha. Ele disse que sim. Graças. Que sonho? Eu tenho até medo de perguntar. Diga, ela não vai estar com medo, a filha. Vai ser grosso de um filho. Ela disse que sim. Ela pegou um gosto. Aqui, a madrinha. Essa foi a sua filha. No quadrinho. Mas esse é meu pai. Ai, desculpa, meu pai. Aqui. Tá bem, Belinda. Não tinha com que se preocupar. Veja, alguém está chorando. Eu entro. Recebo você, Maria. Eu, Maria. Recebo você, hein? Na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. Pra amar e o mar. Na alegria e na tristeza. De todos os dias. De todos os dias da nossa vida. De agora e pra sempre. Até que a morte nos separa. Não mais te aliança. Eu tinha sempre com mim esposo. Não mais te aliança. Eu tinha sempre com o meu esposo. Não mais te aliança. E aí? Cadê o homem? Pronto? Pronto. Agora você vai conseguir se cumprimentar. Pra quê? É assim que fica. Ah, mas vai me desabilizar. Eu não sei com vocês, mas eu adianto vocês. Não sou o que interessa. Claro. Vamo lá! Vai! 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 Não temos briga! O que você tá fazendo doido? Não para! Não temos briga! Não te torçaram de nada! Não! Sai daqui, filho! Não! Pare! Por favor! É sério! Não vou ir! Saia daqui! Eu sigo bem, chefe! Não! Desculpa aqui, chefe! Desculpa sozinho! Pare! Para! Muito party. а Não é pra quem já tem dor de novo! Não atendeno! O que você tá fazendo creio de stupidestidade? Pra quem já tem dor de novo! A 지원 de parede! Ele não faz o dinheiro em droga! Ele não faz o dinheiro em poder! Ele não faz eu, que ali possume! Ele não faz o dinheiro! Ele não faz o dinheiro! Ele não faz o dinheiro em saque! Ele não faz a rodeza eventualmente! Ele não faz o dinheiro! Ele não faz condemété, ele? Ele não faz do que eu também diz, isso. Ele não faz aca, ele não faz! Ele não faz as liqu cañas em ape arassado. Não, 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 não. Ah! 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 O que é isso? Meus pais estão na loja, eu não sabia que você vinha, senão eu seria... Tiro, você não está brincando? Eu sinto muito. Você não é disso? Não. Tiro, não aperta a deslocada. Anda, melhor ir para casa. Mariana. Amanhã eu vou perder isso. Mariana, vai se te contar uma coisa. Mariana. É muito ruim Seria engraçado que acontece bem rápido É uma briga Tira, não houve briga Não, não sai da nada Não, me escuta Salve Só com um briga E um arco De alguma forma Uma faca E alguém deles Tira, o que aconteceu com o Tony? Tira, me fala o que aconteceu com ele Tony Ele matou seu irmão Ele matou seu irmão Você tá mentindo Tira, por que tá mentindo pra mim? Tira, por que tá mentindo pra mim? Tira, por que tá mentindo? Tá mentindo Tira, tem que ter o Brasil E você tira Mão, você tem mais triste Tanta Maria Por favor, faça com que não seja verdade Não pode ser verdade Farem qualquer coisa Fare tem medo, por favor Tenta, eu gisto aqui Não pode ser verdade Não pode, não pode. Não pode, se tem ideia. Atoxino! 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 Eu tive que impedir, eu juro. Eu não sei o que deu errado. Mas... O meu irmão pra mim. Quando o Bernardo matou... Que? Eu não sei o que fazer. Mas eu não tenho que ver isso. Eu tenho que ver. Quero que me perdoe. Mas eu não posso fazer isso. Não! Eu não quero que você vá. Vai ser mais fácil agora. Por favor, venha comigo. Eu esqueci o meu irmão. Me abraço. Está tudo bem. Estamos juntos agora. Mas nós somos nós dois. É tudo a nossa volta. Então... Olha a Marina aqui, tá? Eu não quero de nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. -oh, por favor. Me tem um recado pra amigos de vocês. Eu preciso ser autornie. Eu preciso que ele os albezaia aqui. De quem seria esse recado? Esqueço. Serviu, Tia, o ser"? Vocês não entende, que eu quero ajudar. Ah, nada. Que lei vai ajudar, gente. Ela vai ajudar pela plena, hein? Não! A partilha dos verdadeiros! Na porta do peito! Agora você vai pagar o futuro que o Peirado fez para você! O Peirado tinha razão! Peirado tinha razão! Salvo de vocês que tivessem na rua jogado sonhando! Eu passaria por cima e possibilia! Não deixasse passar! Não está aqui! Diga um regalo para mim! Diga o americano de vocês! Diga aquele assassino que Maria nunca havia encontrado! Diga ele que Tina descobriu tudo e pegou uma água! Atirou nela! Ela está louca! Viram? O que é preciso fazer para vocês entender? Quando vocês vão parar? Vocês fazem esse mundo com isso? Quem é? Saiam daqui! Agora saiam! Vão! 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 Então a gente vai se ouvir do... Esquece! Você conseguiu o dinheiro? Ah, Doc, você é um amigão! O melhor alívio que eu já tive! Quando você não tem, eu te corto de pago! Prometo! Como não precisa? Eu nunca poderia! Sabe como o cidadão do campo? Maria e eu! Tos cinco filhos, todos serão seu nome! Até as bebidas, você não sabe! Acorda! Esse é o único jeito de fazer você parar! Fazer o que vocês fazem! Doc! Hã? Por que vocês vivem como se estivessem em guerra? Por que vocês matam? Doc, eu... Eu te contei o que aconteceu! Eu expliquei pra Maria, ele entendeu? Que Maria? Maria não vai entender mais nada! Não existe mais Maria! Quem? Doc! Doc, me fala! O que que é Maria? Doc, me fala agora! Doc! Me fala agora, Doc! Encontre com a Maria! Doc! Era ele que estava lá em cima! Ela disse que o tio acabou de fazer o tio! Descobriu tudo sobre vocês! E ele a matou! o tio... luna... A Maria... Não! Não! A Marina... A Maria... T Saou! Vai embora! Tino! O que você tá fazendo? Vai embora! Entende? Que eu não te ri! Tino tá de você! Vem comigo! Nós fecharemos! Vai embora! Eu não tô mais brincando! Poesia punk! Você é uma garota! Aja comum e vai embora! Tino! Tino tá de você! Tino que é pior! Tino! Maria! 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 Tino! Eu não acreditei bastante! Acabaram bastante, Tony! Não, aqui! Eles estão nos deixam de nós! Então a gente vai embora! Tino! Tino! Faremos isso! Mostra o tempo! Tino! Tino! Como você dispara essa arma, Tino? Tino! 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 Com ódio! Agora eu também posso matar! Porque eu também tenho ódio! Eu adoro! Eu adoro! Eu adoro! Obrigada. 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 Obrigada.